Esse é o... O DJ Gustavo Davi é... O DJ Gustavo Davi é assim que comanda a porra... Alguém pode dar dois tiros? Dois tiros de fuzil, dois! Pode, Chefe, pode! Isso, 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 dois, dois! Pode, dois! É o seguinte, meu amigo! Esse é o bonde do ação, te deu um pedido! Ela quer brincar comigo, hoje é seu dia de sorte Sabe que eu tenho dinheiro, sabe que eu tenho malote Vou lançar um desafio, que eu sei que você pode Vou lançar um desafio, que eu sei que você pode Dois tiros de fuzil, dois! Senta pros da boca, que é o corre Senta pros malandro, que é o corre Senta pros da boca, que é o corre Senta pro quitinho, que é o corre Senta pro luid, que é o corre Tive que entrar pra boca pra tu me querer, né? Tá bom então! Virei bandido, virei bandido Quer fuder comigo só porque eu sou foragido Virei bandido, virei bandido Quer fuder comigo só porque eu sou foragido Virei bandido, virei bandido Quer fuder comigo só porque eu sou foragido Vai, desce pra bandido 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 Virei bandido, virei bandido Quer fuder comigo só porque eu sou foragido Esse é DJ Renan, caralho Rock Benson Borda lá, tata DJ Gustavo DBS que comanda porra Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti